Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje eu vim ensinar para vocês como eu limpo a minha TV LED, o meu tablet, meu smartphone e também limpo até meu óculos e todos os aparelhos eletrônicos da minha casa. Eu uso esse produto aqui para limpeza tecnológica. Olha só. Mas antes de tudo, eu quero pedir para você já deixar o seu like aí, porque essa, digamos assim, essa dica é maravilhosa. Deixe o seu like. Você que ainda não inscreveu-se, inscreva-se e eu quero perguntar para você, como é que você limpa a sua TV? Deixe embaixo nos comentários aí para mim, tá? E não esqueçam de compartilhar com o seu próximo, tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos precisar? De um paninho microfibra, olha só. Tânia, não posso usar outro tipo de pano? Não, porque vai arranhar. Tânia, mas todo mundo limpa com água. É errado. Qualquer produto, né amor? Uhum. Qualquer eletrônico dispensa água. Dispensa água. É risco. Isso, porque com o tempo vai causar dano. Danificação na sua tela. Então, eu uso esse produto aqui. Esse produto aqui, a gente encontra nas lojas de automotivo. É, mas Tânia, não encontra naquelas lojas que vende produto para computadores. Vende. Ah, tá. Onde você compra tablet. É mais fácil, né? Isso, você vai encontrar, tá? É... Qual o nome desse produto? Esse produto aqui é para limpeza tecnológica. Ah, é? É. É. Específico para isso. Isso. Olha, eu quero um produto para limpeza... Da minha TV. Isso, da minha TV. Meu smartphone. É que eu não vou falar, porque é a marca, né? Da igreja. E até óculos, né? É. O que eu vou precisar desse produto? De um paninho microfibra, não pode ser. Massinho, né, Tânia? Bem massinho. E você vai terminar de limpar aqui, você vai passar um detergente nele, lavar bem. Debaixo de água corrente, né? Na água corrente. Depois que ele secar, você vai dobrar e guardar para você utilizar somente na sua TV. Tânia, e esse produto? Quantas vezes eu passo? Olha, ele contém, ele forma uma película na sua TV. Ele limpa... E vai proteger com a película. Isso. Ele mata as bactérias, né? Que às vezes a gente coloca as mãos ou criança, né? Então, é muito interessante também o uso dele no smartphone e no tablet. Isso. Porque tem que ter contato direto. Isso. Não, ele é baratinho. É baratinho. É baratinho. Isso. Qualquer pessoa pode comprar. Gira em torno de 20, 15 reais, mais ou menos, né? Isso. Ele cria uma película protetora aqui, porque se aparecer outro dedinho, só você vir com o paninho e você vai limpar assim, ó. Ah, sim. Quer dizer, cada vez que você usar, fica mais fácil a limpeza. Isso, mais fácil a limpeza. Mais vai protegendo. Você vai fazer nesse movimento, na horizontal ou na vertical. Quer dizer, que circular nunca. Não. Por exemplo, deu um sujinho aqui. Você não vai chegar aqui e fazer assim, não. Porque você vai danificar a sua TV. Você vai ter que vir aqui, nessa parte toda. Interessante. Aqui. Como nós vamos fazer? Primeiro de tudo, você vai vir aqui, passar o paninho aqui ao redor. Circulando a TV. Isso. Circulando a TV. Virar do outro lado e vou vir aqui tirar a poeira assim, olha. Nessa posição. Ou horizontal ou vertical. Então, não pode usar em círculo, né? Não. Não pode fazer esse movimento, porque mais tarde é que você vai ver. Muito. O dano que você causou a sua TV. Vivendo e aprendendo. Depois você vai usar o cotonete ou pincel. Eu gosto de cotonete, porque cotonete é mais fácil da gente encontrar. Aí eu venho aqui, nesses cantinhos aqui. E passo o cotonete. Sugerindo que fica bem no cantinho. Que a gente nem imagina, né? E depois que você limpar ela toda, você tem que voltar com o cotonete para tirar a... A poeirinha. Então, é isso aí, ó. Primeiro você tira a poeira e depois vem com esse líquido protegendo. Isso. Ah, interesse. Isso, protegendo. Limpei, né? Depois que eu limpei, eu venho novamente com o segundo cotonete. Depois eu venho aqui com esse produto, né? Que é a limpeza tecnológica. E vou borrifar aqui no paninho, tá? Minha TV já está limpa. Já limpei ela hoje. Então, por isso que eu não vou... Estou fazendo somente uma demonstração. Você vai borrifar aqui. Vai espalhar com o dedinho aqui, né? E você vai vir aqui... Sempre vertical ou horizontal. Ou horizontal. Então, você dispensa o circular. É. Você vem aqui, ó. Limpo. Só que você não vai limpar ela toda assim. Você vai fazer em uma parte. Depois você vai virar o paninho. Vai secar. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Aí você pode dividir. Essa TV é quantos polegadas, amor? 52? 50. 50. Aí você vai dividir. Uma, duas, três, em quatro partes. Primeiro você vai passar aqui. Depois você volta dando brilho, né? Vira o paninho. Volta dando brilho. Depois o segundo. Você vem, passa. Dá o brilho. Até terminar aqui. Terminou, você vai pegar um cotonete limpo e vai vir aqui... De novo. Novamente tirar o último... Sujeirinha que estiver aqui. Sujeirinha que estiver aqui. É. Que estiver aqui. Mas, observação. A primeira coisa, gente, que eu disse pra vocês. Desligar a tomada. E depois dessa limpeza, você vai ligar... Meia hora. Religá-la 30 minutos depois. Para que esse produto que você venha... Você passou, ele venha... Completar a ação dele. Completar a ação dele. Muito bom, hein? É. Completar a ação dele. Olha pra você ver. Ele vai limpar a sua tela, vai higienizar, vai dar brilho e vai matar as baquitérias, como eu disse. Tá maravilhosa, não tá, amor? Tá. Tá como nova, né? Isso, tá como nova. Então, como eu disse pra vocês, eu nunca usei pano água na minha TV. E pano comum, né? Nem pano úmido. Muitas pessoas usam. Mas eu sei que mais tarde, agora vai ficar linda maravilhosa. Mas vai dar problema. E outra, só pano de microfibra. Tá, gente? Tecido comum, ah-ah. Tecido comum, ah-ah. Então, está aqui mais uma Dicas da Tânia. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu vou ver o seu joinha. Se inscreva pro canal Crescer Mais. Dê o like. Repetido, né? Curta. Deixe o seu like. Curta. E vá nos comentários e diga pra gente. Isso. E eu quero saber como você limpa a sua TV. Não esqueça que eu vou ficar guardando aí, tá? Se tiver um método melhor, passa pra gente. Isso. E no mais, que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. E tchau, tchau. 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 Tchau.